E aí, tudo bom? O Hiper Show de hoje está no ritmo do Carimbó e de Dona Onete, com o grupo Tutu com Tacacá em apresentação contagiante no sarau do Minas Tênis Clube. O Tutu com Tacacá nasceu em 2016, a partir da reunião de músicos do grupo folclórico Aruanda. A ideia era criar um trabalho que unisse a cultura mineira e paraense no mesmo projeto musical. Assim, os tambores das Irmandades de Minas se uniram ao Carimbó, Lumbu e Retumbão do Pará. A apresentação de hoje traz o Tutu com Tacacá numa homenagem a Dona Onete, rainha da música paraense. E com muita emoção vou pedir vossa licença para fazer essa canção. Oh, senhora dona da casa, dá licença para eu cantar, vou pedir vossa licença para o meu tambor eu tocar. Foi agora que eu cheguei, cheguei para festejar. Senhora dona da casa, dá licença para eu cantar. Foi agora que eu cheguei, cheguei para festejar. Senhora dona da casa, dá licença para eu cantar. Meu canto não é daqui, meu canto vem de lá. Vem trazendo o cura em mal, dá licença para eu cantar. Meu canto não é daqui, meu canto vem de lá. Vem trazendo o maracal, dá licença para eu cantar. Oh, vai começar a festa, foi agora que eu cheguei, dá licença para eu cantar. Oh, vai começar a festa, foi agora que eu cheguei, dá licença para eu cantar. Oh, vai começar a festa, foi agora que eu cheguei, dá licença para eu cantar. É tudo com tacacá, é Belém com BH, mistura Minas com Pará, vem com a gente dançar. É tudo com tacacá, é Belém com BH, mistura Minas com Pará, vem com a gente dançar. Seu carimbó, que vem da mistura Minas com Pará, bate o tambor e toca a maracá, pra todo mundo dançar. É tudo com tacacá, é Belém com BH, mistura Minas com Pará, vem com a gente dançar. É tudo com tacacá, é tudo com tacacá, é Belém com BH, mistura Minas com Pará, vem com a gente dançar. É tudo com tacacá, é Belém com BH, mistura Minas com Pará. Vem com a gente dançar. Vem com magnifique. Vem com Northern California Arranca a mandioca, coloca a natura Prepara as cororotas, o trino de ouro Prepara a peneira, joga na maceira Pega no tipo de braço, tiraram tudo Fiz meu retiro na beira do Igarapé Fica melhor pro posto da mandioca Fiz meu retiro na beira do Igarapé Fica melhor pro posto da mandioca Diarumã ou taladbirichim Mandei descer o famoso tibitim Diarumã ou taladbirichim Mandei descer o famoso tibitim Tibitim, tibitim, tibitim Diarumã ou taladbirichim Tibitim, tibitim, tibitim Diarumã ou taladbirichim Pega num ralo moreno, na mandioca morena Pega na maçã e tibitim Pega num ralo moreno, na mandioca morena Pega na maçã e tibitim No balanço da beireira, no jogo do tibitim Sai a crueira e o gosto do tibitim No balanço da beireira, no jogo do tibitim Sai a crueira e o gosto do tibitim Farinha d'água, farinha de mandioca Tem vitamina na raiz da mandioca Farinha d'água, farinha de tapioca Tem vitamina na raiz da mandioca Arranca a mandioca, coloca a matura Prepara a sororota, toma o jogo do tibitim Prepara a venceira, joga na maçã Pega num tibitim pra tirar o tibitim Fiz meu retiro na beirada e ganfé Fica melhor pro poço da mandioca Fiz meu retiro na beirada e garapé Fica melhor pro poço da mandioca Tibitim, tibitim, tibitim Mandei terceiro, famoso tibitim Tiarumã ou taladimixi Mandei terceiro, famoso tibitim Tiarumã ou taladimixi Tiarumã ou taladimixi Pega num rao moreno, na mandioca morena Pega na maçã e frio no tibitim Pega num rao moreno, na mandioca morena Pega na maçã e frio no tibitim No balanço da peneira, no jogo do tibitim Sai a coelha e o gostoso do tibitim No balanço da peneira, no jogo do tibitim Sai a coelha e o gostoso do tibitim Farinha d'água, farinha de tapioca Tem vitamina na rainha de mandioca Farinha d'água, farinha de mandioca Tem vitamina na rainha de mandioca Tem vitamina na rainha de mandioca Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no banzeiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no banzeiro Panzeiro, 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 panzeiro Banderiô, Banderiô, Banderiô Lá vem o papapô Tadendo o maçoeiro do Iberi Bataqueira, empaixone O famoso boiari Vanilha, cheiroca A famosa bribrioca Panzeiro de Cororoc Panzeiro, Panzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no panzeiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois se jogar no panzeiro Panzeiro, panzeiro Panzeiro, 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 panzeiro Panzeiro, 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 panzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A coro, a coro, a coro, o panzeiro deixou Panzeiro, 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 panzeiro Lá vem o bobo, bobo, trazendo o nosso cheiro do interior Tem pataquera, tem macholim, o famoso bucarim Panzeiro Lá vem o bobo, fazendo o o panzeiro Pavanho de poro na panzeiro Panzeiro, 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 panzeiro É água de chuva, é banho de cheiro Dona Onete, a diva do carimbó chamegado, foi batizada Ionete da Silveira Gama Nasceu em Cachoeira do Arari, no interior do Pará Foi professora e chegou a ser secretária de cultura de sua cidade natal Iniciou-se na carreira artística aos 62 anos em um grupo de carimbó que estava ensaiando próximo à casa dela A partir de então, não parou mais Lançou o primeiro disco em 2012 e o quarto em 2019 Além do trabalho musical, como cantora e compositora, ela também participou como atriz do filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios Dona Onete é um ícone da cultura paraense e brasileira Tem um repertório autoral com mais de 300 músicas O Tutu Conta Cacá apresenta hoje algumas dessas canções em show gravado no sarau do Minas Tênis Clube Treme Dona Onete! Se você quiser saber o que a jamborã não faz O tremor do jambor é gostoso demais O tremor do jambu é gostoso de mim E o jambu treme, 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 treme E o tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca O tremor dos amores Os amores treinem, treinem, treinem E o tremor vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca O tremor dos amores O jambu é um tempero gostoso que sem perdo parar Onde tem tucupi O jambu vai temperar Onde tem tucupi O jambu vai temperar O jambu treinem, 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 tre Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vem subindo, vem subindo, vem subindo Chega até o tal da boca A boca fica muito louca, muito louca Louca, louca, muito louca, 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 muito louca A boca fica muito louca Com tremor do jantar O bar do luto do bim, Benjamu, Benjamu O famoso da Cagá, Benjamu, Benjamu O arroz paraíso, Benjamu, Benjamu Caldeira no Pará, Benjamu, Benjamu O bar da pai, o garoto, a gente fica com o bato do luto do bim, Benjamu, Benjamu O famoso da Cagá, Benjamu, Benjamu O arroz paraíso, Benjamu, Benjamu Caldeira no Pará, Benjamu, Benjamu O bar da pai, o caruru, a gente fica com o jantar Obrigada Obrigada Sacaram fogo na aldeia A tribo toda cantou Pedreira, pedreira Pedreira do samba e do amor Pedreira, pedreira Pedreira do samba e do amor Dançando brega, tecno brega Camba, reggae, guitarra da rock'n'roll Dançando brega, tecno brega Camba, reggae, guitarra da rock'n'roll Mais a turma toda viu Pirou, pirou Pirou, pirou Quando meu carimba chegou Se amigou, se amigou Se amigou, se amigou Se amigou, se amigou Se amigou, se amigou Foi o auê Foi o auê Foi o auê Na hora do panguê Deu uma louca, deu uma louca, deu uma louca, 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 louca Deu uma louca, deu uma louca, deu uma louca, 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 louca No meio do fogaréu, deixando uma boca acabou Eu digo e não me engano, pedreira é reduto cabano Eu digo e não me engano, pedreira é reduto cabano Tacarou um fogo na aldeia, a tribo toda cantou Pedreira, pedreira, pedreira do samba e do amor Pedreira, pedreira, pedreira do samba e do amor Dançando brega, tecno brega, samba, reggae, guitarra, da rock and roll Dançando brega, tecno brega, samba, reggae, guitarra, da rock and roll Mas a turma toda ficou, virou, 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 virou Quando o meu carinho chegou Se amigou, 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 se amigou Foi um oué, foi um oué, na hora do pão voei E não, é louca, 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 é louca No meio do fogal eu beijar uma boca caboca Eu digo e não me engano, pedreira é reduto cabano Eu digo e não me engano Pedreira é reto do cavalo Estrela da uva lá no céu brilhou, brilhou, brilhou Já é madrugada, acorda vaqueiro e vai pra malhada Estrela da uva lá no céu brilhou, brilhou, brilhou Já é madrugada, acorda vaqueiro e vai pra malhada Meu foi o rodoa, fingindo a São Sebastião pra nos ajudar Meu boi sonhou e eu vou sonhar Pedindo ao mestre Vieira para a guitarra A estrela da bola no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda, vaqueiro E vai pra malhada A estrela da bola no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda, vaqueiro E vai pra malhada Meu boi, oh, 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 oh Pedindo a São Sebastião Pra nos ajudar Meu boi sonhou Meu boi sonhou Pedindo ao pilobado Para guiar A estrela da bola no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda, vaqueiro E vai pra malhada A estrela da bola no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda, vaqueiro E vai pra malhada Música 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 Meu moreno morenado, moreninho moreno Moreno, dos olhos amendoados, cabelos encaracolados, veneno tu tens no sabor Eeeh, moreno, oi, moreno Eeeh, 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 moreno Ora deixa eu sucar da tua boca um gostoso veneno Ora deixa eu sucar da tua boca um gostoso veneno Corpo queimado de sol, malícia tu tens no andar Esse teu olhar sereno faz até eu imaginar Coisas que nesses meus versos proibiram eu falar Ai, 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 ai Ora, deixa eu sugar da tua boca um gostoso veneno Ora, deixa eu sugar da tua boca um gostoso veneno Teu jeitinho carinhoso de sorrir e de falar É um mar tempestuoso onde eu quero pelejar Quero juntar os dois barrigos, o meu e o seu coração E sair mar afora além da imaginação Ai, 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 ai Ei, moreno Ei, moreno Ei, 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 moreno Ora, deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno Ora, deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno Ei, moreno Oi, moreno Ei, 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 moreno Ora, deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno Ora, deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno Música 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 O tutu com tacacá mostra de uma forma muito bacana um pouco da cultura popular paraense, principalmente o carimbó O figurino do grupo foi pensado nesse sentido, assim como os arranjos e a performance no palco Há ainda muita dança com a participação do grupo Aruanda em coreografia que faz com que a gente se sinta no Pará Uma verdadeira festa para homenagear a diva do carimbó chamegado, Dona Onete Música 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 Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Onde é que o boto mora, mora nas águas do mar? Conta o que moço bonito, saltava pra namorar Todo um vestido de branco, pra dançar com a caboclinha Todo um vestido de branco, pra dançar com a caboclinha Foi lenda bonita que alguém me contou, do ponto pintado namorador Que saltava pra namorar, nas águas do Maiauatá Saltava pra namorar, nas águas do Maiauatá Saltava pra namorar, nas águas do Maiauatá Pescador, pescador, joga a rede no mar Tem boto dentro da rede, fazendo voar, voar Tem boto dentro da rede, fazendo voar, voar Mas é boto namorador, nas águas do Maiauatá É boto namorador, nas águas do Maiauatá É boto namorador, nas águas do Maiauatá Dentro da rede tem botucinhar Mas é Boto Namorador, nas águas do Maiar É Boto Namorador, nas águas do Maiar Contam que moço bonito, saltava pra namorar Contam que moço bonito, saltava pra namorar Tem Boto dentro da rede, fazendo voar voar Tem Boto dentro da rede, fazendo voar voar Mas é ponto namorador nas águas do Maiau Atá É ponto namorador nas águas do Maiau Atá Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu adorei teu jeito louco Muito louco, muito louco De fazer amor Amor, amor, amor E eu que era aventureira Fazer ser tua prisioneira Do teu corpo, do teu beijo Das loucuras, dos desejos No teu corpo eu encontrei Tudo, tudo que sonho Você é louca Muito louca, muito louca Sem preconceitos Sem lichos, sem direitos Quebra a ladeira da moral E do pudor Quando a gente faz amor Você é fogo Que me queima, me incendeia Eu me prendi No abaranhar da tua teia Loucos momentos For aqueles que eu vivi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu adorei teu jeito louco Muito louco, muito louco De fazer amor Amor, amor Eu que era aventureira Fazer ser tua prisioneira Do teu corpo, do teu beijo Das loucuras, dos desejos Do teu corpo eu encontrei Tudo, tudo que sonhei Você é louca Muito louca, muito louca Sem preconceitos Sem limites, sem direitos Quebra a barreira Da moral e do pudor Quando a gente faz amor Você é fogo Que me queima, me incendeia Eu me prendi No abaranhar da tua teia Loucos momentos For aqueles que eu vivi Quando eu te conheci Você é louca Muito louca, muito louca Sem preconceitos Sem limites, sem direitos Quebra a barreira Da moral e do pudor Quando a gente faz amor Você é fogo Que me queima, me incendeia Eu me prendi No abaranhar da tua teia Loucos momentos For aqueles que eu vivi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Fique ligado no nosso Facebook E Instagram Semana que vem A gente tá de volta Um grande abraço E até lá Tchau A garça namoradeira Namora o malandro lubu Eles passam a parte inteira Causando o maior rebu Na doca do peru peso No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Eu fui cantar carimbó Lá no vero peso Urubu sobrevoando Eu logo fui te prever Parece que vai te ver Parece que vai te ver Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu No meio do pitiu Urubu malandro Foi batear lá no marazô Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa culpado E tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Mas eu só posso estar No meio da malandragem Fico bem na fome Nas entrevistas Na reportagem No meio do pitiu 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 Eu fui cantar carimbó lá no beiro piso Urubu sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai te ver, parece que vai te ver Depois que a chuva passa, vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu, no meio do pitiu O urubu malandro foi passear lá no marazão Comeu de tudo, mas vivia uma tristeza só O urubu lhe perguntou O que se passa, compadre, foi com saudades da minha branca Ver o peso da sacanagem, lá eu só vou passar No meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas, na reportagem No meio do pitiu Alô, ver o peso Alô, mercado central Alô a toda essa gente que veio aqui hoje Homenagear Dona Lente Alô, minerada toda As paraenses, os paraenses que moram em BH E toda a gente que, assim como nós Amam a diva chamegosa Amam a diva chamegosa A rainha do carimbó Chamegosa No meio do pitiu 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 thatima do pitiu Amém.